Recorde tenho saudade da minha vida na roça Tempo que eu era feliz morando numa palhosa Mas na encosta da serra com meu rancho vira chão Com toda sinceridade eu sinto muita saudade Das tardes que eu me banhava nas águas do Ribeirão Bem cedo ao me levantar fazia minha oração Pedindo ao nosso senhor saúde e proteção Após minha prece a Deus pro meu rosto a Deus sair Apesar do sol ardente nunca fugir do batente Trabalhava sorridente até o morrer do dia De volta lá pro meu rancho A Deus eu agradecia Por me conceder a vitória na luta de mais um dia Saúde e paz no meu rancho Graças a Deus não faltava Minha esposa e meus filhinhos Ao me vê-la no caminho Me abraçava com carinho Quando no rancho chegava Hoje eu moro na cidade Mas não me sinto feliz Vivendo contra a vontade Mas o destino é sequer Qualquer dia desse eu volto A minha terra aredeira Minha terra tão querida Nunca será esquecida Onde Deus me deu a vida Ali eu quero o porém Ah, 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 ah ah ah, 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 ah 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 ah, 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 ah 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 ah, ah 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 Obrigado.